Boa tarde, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos nesta tarde em mais uma live para juntos louvarmos e glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Uma tarde maravilhosa de sol, já perto de escurecer, mas uma tarde boa, maravilhosa para a gente louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor e queremos lhe convidar para participar conosco nesta tarde de mais uma tarde de louvor e adoração. Eu, juntamente com a minha linda esposa, estar ali se arrumando, dando ali os últimos detalhes. Vocês sabem como é mulher, né? Mulher gosta de estar produzida e está ali terminando de se produzir e está uma coisa maravilhosa. Maravilha, mulher bonita, né? Aleluia. Maravilha, queridos irmãos, já chegando alguém por aí, né? Daqui a pouco aparecem os nominhos e a gente vai anunciando aqui já já os nominhos que foram aparecendo. É um prazer tê-los, tê-las conosco participando para a glória de Deus. Quero antes de começar a cantar, né? Ler aqui um versículo no livro de Salmo 90, capítulo 1, versículo 1 do Salmo 90, que diz assim, Senhor, tu tens sido o meu refúgio, olha, de geração em geração. Glória ao nome de Jesus. Que seria de nós se não fosse o Senhor nas nossas vidas, não é? E diz aqui o versículo, versículo maravilhoso, Senhor, tu tens sido o meu refúgio de geração em geração. Glória ao nome de Jesus. Já chegando ali algumas pessoas, daqui a pouco a gente começa a ver os nominhos ali. Olha só, já apareceu ali nosso querido irmão Reginaldo Rodrigues. A paz do Senhor, meu querido, é um prazer tê-lo conosco participando nesta tarde. Irmão Ailton Barbosa também, Barbosa Soares, também participando aí conosco, né? Na nossa tarde de louvor e adoração. Filha, Coloca aqui, nós vamos iniciar louvando ao Senhor com um dos nossos hinos, né? Medita na letra e deixa Deus falar o teu coração nesta tarde. Mostra aí, filha. É, deixa eu lhe ver com a louvor. Coloca aí ali, a filha. 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 Jesus, que é nome doce e amoroso Jesus, que é eloquente oração Jesus, amor do céu, que é todas as flores No jardim da celestial mansão Jesus, oh, que sabor de mel Engorda minha alma, é um bamba dos céus Derrama de Jesus no meu coração É isso que está das flores de ancião Jesus, Jesus, Jesus Jesus, Jesus Glória ao nome de Jesus Aleluia Glória Jesus, o amargo da linda passa Quando teu nome vou pronunciar O cansaço, o labor da linda passa Quando teu nome vou saborear Jesus, oh, que sabor de mel Engorda minha alma, é um bamba dos céus Derrama de Jesus No meu coração Em boneca e dá das flores de ancião Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Glória ao nome de Jesus Jesus Jesus, o amigo Fiel nas horas incertas E difíceis Da nossa vida Coloca aí É o filho da meia Amor Eu fiz tantas coisas Que andei batendo Mas em todas Me arrepender Mas houve uma Especial Fui a mais Ferta Que escolhi A melhor Coisa Que eu já fiz Em toda Minha vida Há um Tome por mim E aceitar Chegou Sinceramente Foi A melhor Coisa Que eu já fiz Glória ao nome de Jesus Que você possa fazer essa parte A melhor coisa Que ainda não fez Jesus É tarde de arreglar Coisas erradas Andei fazendo Na posição De fregador De fregador Mas quando achei Me Esplandecendo Tomei a A melhor Que eu já fiz A melhor coisa Que eu já fiz Sinceramente Sinceramente Foi A melhor coisa Que eu já fiz Amém Glória ao nome de Jesus Amém 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 no coração. Convido você, já algumas pessoas participando conosco, o irmão Antônio Lopes participando conosco, a nossa querida irmã Luciana de Parnabia Paz, Senhor irmão Luciana, glória a Deus, estamos numa tarde de adoração, eu juntamente com a minha esposa e agora nós vamos convidá-la para ela agradecer também o nome do Senhor Jesus. Vai convidando suas amigas, amigos, trazendo para cá tarde de adoração, amém? Glória ao nome de Jesus. Também quero saudar a todos, a paz do Senhor. Ô mulher bonita, meu Deus. Aleluia. Estou feliz por essa oportunidade, por essa tarde, né, que tiramos para engrandecer ao Senhor, louvar o Senhor, exaltar Ele, porque Ele é digno de toda a nossa adoração. Vamos louvar o Senhor, que tem como título uma coisa nova. Olha aí. Glória a Deus. Creia que Deus vai fazer coisa nova. Olha. Glória a Deus. Coisa grande, viu? Coisa grande, viu? Pra você é uma guerra espiritual que você não vê. Comigo rodeando, querendo atacar, mas o Senhor dos Exércitos chegou aqui pra viver. Ele vai exaltar o milhado, Ele vai abater o exaltado, Ele entra contigo no fogo, e caminha no fogo ao teu lado. Ele vai confundir o inimigo, Ele vai te livrar do perigo, Ele vai trovejar contra eles, Ele vai te esconder no abrigo, Ele livra do arco de longe, Ele livra da lança de perto, Ele queima os carros no fogo, Ele é provisão. Seja com o valeu na caverna, o nosso Deus está sempre perto. Deus vai fazer, Cabeça nova, Vai mudar a cena, Vai fazer a roda grande, Passa dentro da pequena, Vai fazer surpresa, Crente aqui na terra. Deus só ganhou, Essa batalha inimigo, Bateu em retirada, Esse problema até parece grande, Mas pra Deus é nada, Essa muralha aí, Pra o nosso Deus é nada, Esse gigante aí, Pra o nosso Deus é nada, Essa doença aí, É nada, É nada, É nada, É nada, A tempestade aí, Pra o nosso Deus é nada, Uma vermelha aí, Pra o nosso Deus é nada, Esse levante aí, É nada, Pra o nosso Deus é nada, A madeira preparada, Olha, Pra ver o ser, É uma guerra espiritual, E você não vê, O inimigo rodeando, Querendo atacar, Mas o Senhor dos excessos, Chegou aqui pra errar, E o que ele faz? Ele vai exaltar o milhado, Ele vai abater o exaltado, Ele entra contigo no fogo, E caminha no fogo ao teu lado, Ele vai confundir o inimigo, Ele vai te livrar do perigo, Ele vai provejar contra eles, Ele vai te esconder no abrigo, Ele livra do arco de longe, Ele livra da lança de perto, Ele queima os carros no fogo, Ele é profissão, Seja não valeu, Na caverna o nosso Deus, Está sempre perto, Deus vai fazer, Uma coisa nova, Vai mudar a cena, Vai trazer a roda grande, Passar dentro da pequena, Vai fazer surpresa, Crente aqui na terra, Deus já ganhou, Essa batalha, O inimigo bateu em retirada, Esse problema até parece grande, Mas pra Deus é nada, Essa muralha aí, Pra o nosso Deus é nada, Esse gigante aí, Pra o nosso Deus é nada, Essa doença aí, É nada, É nada, É nada, A tempestade aí, Pra o nosso Deus é nada, O mar vermelho aí, Pra o nosso Deus é nada, Esse levante aí, É nada, Pra o nosso Deus é nada, A tempestade aí, Pra o nosso Deus é nada, O mar vermelho aí, Pra o nosso Deus é nada, Esse levante aí, É nada Pra nosso Deus É nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus É nada É nada Glória a Deus Esse gigante aí Essa tempestade aí Essa doença aí pra Deus É nada Creia Ele está falando nesta parte Esse é lindo Esse aí me acaba todinho Meu Deus Talvez você fale assim pra Deus Pra Jesus É Jesus Como tu vê Estou de novo aqui Buscando alguma coisa para mim A minha vida contigo é mesmo assim É Jesus É Jesus Jesus Neste momento Neste momento Ele está aqui conosco Ele está com você também Aleluia Falei pra Ele Qual o problema Aleluia É Jesus É Jesus Continuar o sofrimento está a me consumir És Jesus, aí eu lembro que tu és advogado E que estás sempre presente do meu lado Te conto tudo, meu socorro vem tensão Jesus, não ligue-se agora ao chorar É que meu coração não pode suportar A grande compaixão que tu tens acolhido Jesus, neste momento eu já começo a sentir Que a resposta já chegou até a mim E estou chorando porque eu sei que estás aqui Jesus, não ligue-se agora ao chorar É que meu coração não pode suportar A grande compaixão que tu tens acolhido Jesus, neste momento eu já começo a sentir Que a resposta já chegou até a mim Estou chorando é porque sei que estás aqui Aleluia Aleluia Estou chorando É porque eu sei que estás aqui Ele está aí Ele está aí Glória a Deus Jesus está aí Bem perto de você Glória a Deus Amém Aleluia Eu me posso que as armas Advisory Eu vim aqui, senhor Porque eu preciso te encontrar Meu Deus Os meus regredos Só a ti contarei Só a ti revelarei Eu quero Cois altas Desfilar Já vai Amar O meu batalha Senhor Eu quero Estar contigo Lá Está o saldo Meu Espírito Glória 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 Senhor Ó Só tu és Senhor Poderoso em perdoar Glória a Deus Alguma coisa Vou ver aqui Aleluia Vamos de novo Vai enganchadinho aqui Volta Aleluia Glória a Deus Deu um probleminha aqui Mas vai dar É o nome de Jesus Enquanto minha esposa Dá ajeita aqui É É Vamos ver alguns dominhos aqui Não é Está conosco Está conosco a irmã Ana Cristina O irmão Serginho Silva A irmã Milena Mara A irmã Mar Marlândia Bezerra É um prazer tê-las conosco Participando conosco Nesta tarde Na tarde Louvor E adoração ao Senhor Eu vim aqui Senhor Porque eu preciso Te encontrar Meu Deus Os meus segredos Só te contarei Contarei Só te revelarei Eu quero Mais armas Felicidades Tratar Amar Sua batalha Senhor Eu quero Estar contigo Me dá Me dá O salto Deu Espírito Me dá Amar Só tu é Senhor Poderoso Enperdoar Perdoa-me O Senhor É me enxergiado Com a tua mãe Teus mandamentos Eu tenho guardado Mas eu sei, Senhor Que em nome Por ver o Filho amado Eu sou Morro e bem guardado Eu quero Mais armas destruir E amar Amar O meu batalha Senhor Eu quero Vê esta contínua Me dá Salva 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 O meu estudo Glória O nome O meu estudo Eu te atendo. Amém, querido? Eu vi aqui, ele pediu o hino quebrante também. Conosco o irmão Oliveira Ismael, o irmão David, Isaac, a paz do Senhor, os irmãos que estão chegando aí para participar conosco em mais uma live de louvor e adoração ao Senhor nesta tarde, juntamente com a minha esposa, que é porque ela vai cantar de novo. Deixa eu procurar aqui. Vai trazendo aí o povo para cá, né? Convida aí sua amiga, amiga, traga o povo para cá. Olha aí, seu cuido. Olha aí. O Senhor diz para você. Deus está dizendo para você. Olha aí. Eu conheço todo o teu sofrer, o teu dilema. E se vai tudo bem. Já faz dias que você não olha. Mas sei que vem tentando conversar. Mas não consegue nem comigo falar. Quantas vezes você diz vou desistir? Tem chorado no teu quarto e eu ouvi. Você diz que vai parar. Está cansado de errar. Será que Deus te abandonou? Aí ele diz assim, ó. Te assuste e te sustento. Pois sou eu teu alimento e nada vai faltar. Pois sou eu quem te dá força. Recebe agora alegria para caminhar. Eu cuido de você nos mínimos detalhes. Eu faço e desfaço só para te alegrar. Eu amo e peço a porta no tempo certo. Se for preciso, eu amo e faço para você passar. Ele diz assim para você. Eu cuido de você nos mínimos detalhes. Eu faço e desfaço só para te alegrar. Eu amo e peço a porta no tempo certo. Se for preciso, eu abro o mar só para você passar. E cantar vitória. Glória a Deus Ele cuida de você Nos ritmos detalhes Você pensa que está só Mas não está só Quantas vezes você diz Vou desistir Tem chorado no teu quarto E ouve Você diz que vai parar Está cansado de amar Será que Deus te amando Ouve ele diz assim Te ajude e te sustento Pois sou eu teu alimento E nada vai faltar Pois sou eu que te dá força E recebe agora alegria Para caminhar Eu cuido De você Nos ritmos detalhes Eu faço Eu faço E desmaço E desmaço Só pra te alegrar Eu abro E deixo a porta No tempo certo Se for preciso Eu abro o mar Só pra você passar Olha o que ele diz Olha o que ele diz Eu abro o mar Eu abro o mar Só pra você passar E cantar vitória Aleluia Aleluia E cantar vitória E cantar vitória Eita 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 Tu vai cantar vitória Aguarda Glória ao nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Lá vem ele Olha isso aí É bonito Escuta aí que coisa linda A história de Lázaro Lá vem ele Uma viúva Na cidade de Inaí parou Olha Quando alguém Emocionado Então falou Lá vem ele O cego De Xericó se levantou Quando alguém Emocionado Emocionado Então falou Lá vem ele Lá vem ele Marta e Maria Pararam de chorar Quando alguém Correndo Vem me avisar Lá vem ele Ele está brindo Então Lázaro Só morto Quatro dias Se levanta E abandona a copa fria Quando ouviu A meia voz Que era ele Se a bendicida Te desencandou Se a rei do homem Te enxuzizou Se a tua Pensa ainda Não chegou Lá vem ele Se em sua Pensa estava Tanto pão E sua vitória Fonte da sua mão Pare de chorar E preste atenção Lá vem ele Aleluia Lá vem ele Lá vem ele Lá vem ele Glória a Deus Mata e Maria Parlaram de chorar Quando alguém corre Me torna Ele Lá vem ele Então A santo já morta Quatro dias Se levanta E abandona a copa fria Quando ouviu A meia voz Se era Ele Se a velha Vizida te desentamou Se a lei do homem Te injustiçou Se a tua bênção Ainda não chegou Lá vem Se em sua bênção Estava tanto pão E sua vitória Põe-se da sua mão Pare de chorar E preste atenção Lá vem Ele Ele é justiça É o melhor remédio Ele é o pão Ele é Jesus O dono da vida A tua salvação Ele é Jesus Justiça é o melhor remédio Ele é o pão Ele é Jesus O dono da vida A tua salvação Amém Amém Eita coisa boa irmão Que maravilha Ele é tudo Neste louvor Ele está dizendo que é tudo para você Justiça Remédio Pão Advogado Juiz Promotor O que você precisar Ele é Que maravilha Diga nesta tarde Qual é a área Que você precisa Que Ele entre para resolver Que o hino aqui está dizendo tudo Glória ao nome De Jesus Nós vamos Louvar mais Ela tem outra ali preparada dela Daqui a pouco ela canta de novo É uma benção Coloca aí filha Aleluia Aleluia É só um bom abençoado Sempre que eu leio A história de Cristo Eu fico a pensar Com grande emoção Dois privilégios Que muitos tiveram Em vento Seu puxo Sentir Sua mão Eu também queria A mesma alegria Te vendo bem perto Bem juntinho a mim De olhar Em seus olhos Seremos E meios Oh como eu seria Tão feliz Assim Queria saber Como era Seu rosto Embora Eu sinta Eu sinta Que era Muito lindo Aceita O que está na tela É falsa A inspiração Não creio Não creio No Cristo Vencido Cheio de amargura Sem grande Eu creio Eu creio No Cristo Que rosto A neve Mostrei No Cristo Que é o Vencedor E um dia Também O verei Face a Face E assim E assim Eu creio Pela Minha fé Oh aleluia Terei O seu rosto Mas Jesus Como ele é Oh aleluia Terei Seu rosto Mas Jesus Como ele é Glória É o nome De Jesus Enquanto a minha esposa organiza aqui mais um Eu vou aqui anunciando mais uns nominhos Está conosco o irmão Asfis de Araújo A paz do Senhor meu querido É um prazer Tê-lo participando conosco nesta tarde O irmão Amaral Neto A paz do Senhor Eliezi Amaral Família Participando aí conosco Chega aqui filha Coloca aqui outro louvor Deixa eu ver mais gente Irmã Graça Neves Participando também conosco Volte Momento aqui carinhos Glória a Deus Aleluia Vamos lá Chefe da Chama Conova Chama o bar Loto Comeu mais um perdido Nas bombas do Senhor da paz Ouvi uma voz distante Que se chamava mais A maré frioca O vento era demais A grande escuridão A grande escuridão A cabalha e a batidão Não me deixava em paz Como o pé do sangue Entre a garoa O malgão O malgão Remando Sentado na proa Pra vencer Eu não sou capaz Mas Jesus querido Sempre está comigo E me leva ao cais O meu marco 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 Entre aqueles Que me dá mais Eu pensei comigo Esta tempesta É meu marco De repente Vendo a brinda Acalmando os meus pais E eu pude ver a terra E a voz que lhe era Que me chamava do cais Logo percebi Entre a garoa E um alguém Remando Sentado na proa Pra vencer o marco Eu não sou capaz Mas Jesus querido Sempre está comigo E me leva ao cais Se o meu marco Está perdido Entre a folha do mar E amarelo Não é vengano Não te deixa navegar Levanta tua bandeira Branca Tudo da paz E o teu marco Não me respira Porque é uma estrelaria Que conduz até ao cais E logo o perro Sebe Entre a garoa E um alguém Remando Sentado na proa Pra vencer o marco Ninguém é capaz Ora infelizmente Cristo está presente E nos leva ao cais Glória ao nome De Jesus Jesus está Na nossa canoa Glória a Deus Vamos louvar o Senhor Mais um hino Aleluia Eles armaram Redes A beira do meu caminho Lá dos altos céus Abre-se uma janela Eles abriram covas Pra mim Mas eles mesmos caíram Abre-se uma janela Eles abriram covas Pra mim Mas eles mesmos caíram Caíram nelas Filhas Sou com Deus Nada Vermerei Nesta hora Serei exaltado Nos céus E para sempre Em sua glória Lá dos altos céus Lá dos altos céus Lá dos altos céus Abre-se uma janela Eles abriram covas Eles abriram covas Pra mim Mas eles mesmos caíram Nelas Quem arma a cova Só pra você Cair nela É isso A grande vitória Contemplo agora Pelos olhos da fé Covas e laços Comas e laços fecharam E os inimigos Não estão de pé Lá dos altos céus Lá dos altos céus Glória ao nome Glória ao nome De Jesus Aleluia Os teus inimigos Não se preocupem Com nenhum deles Eles armam as covas Mas eles mesmos Diz o louvor aqui Cair nela Glória O nome de Jesus Nós vamos ouvir Mais um louvor Pela minha esposa Enquanto ela Se ajeita aqui Eu vou dar aqui Alguns anúncios Não é? A nossa querida irmã Ruth Leite Vos convida Dia 17 de setembro Marca aí na tua agenda 16 que dia 16 de setembro Não é? Estaremos ali Na Presidente Bandeira Em uma noite De vigília Não é? Começa às 10 horas da noite Até às 5 da manhã Como ela diz Não terá lanche Não terá Café Essas coisas Não Vai ser só adoração ao Senhor Oração pelo país Que está precisando E muita coisa boa Vai acontecer ali Temos ali pregadores Cantores Gente que vem de longe De fora Não é? Faça aí a sua caravana E estamos ali Para adorar o Senhor Dia 16 de setembro Na Presidente Bandeira Não é? Circo de oração Amanhã estaremos ali Em Candelária Na quarta-feira Na Presidente Bandeira Com a irmã Ruth Leite Sua comitiva Na quinta-feira No tempo central Não é? Vez por outra Nós vamos ficar aqui Anunciando irmãos Estamos arrumando aqui É... Eu ganhei O folheto aqui E vou ficar anunciando Aqui nas nossas lives Onde tem circo de oração Na segunda Na terça Na quarta Na quinta Na sexta E vai ser uma bênção Para a glória De Deus Amém? Você quer ir ao município de oração Amanhã Tem Candelária Tem em vários lugares Tem amanhã Circo de oração Se você Aí na sua área É amanhã Você vai Não está fazendo nada Vai adorar o Senhor Amanhã No circo de oração Que é muito bom Buscar o Senhor Amém? Nós vamos ouvir O último louvor Pela minha esposa E o louvor que eu gosto Não é que ela vai cantar agora Em grandecer Do nome do Senhor Amém Amém Vamos continuar adorando A gente está louca Mas vamos Engrandecer O Senhor Com esse hino Marcelo pediu Para mim cantar Ele disse Tá bom Mas ele quer ainda Que eu cante esse hino Mas vamos Ouvar o Senhor Né? É bonito assim De ele falar Daquela pessoa Que Deixa os caminhos Do Senhor E vai embora Né? Sai da presença Do Senhor E o Senhor Deixa Como ele fala Na sua palavra Que temos O livre arbítrio Não é verdade? Mas Quando ele tem Algo na vida Daquela pessoa Ela volta Né? Para o seu lugar Glória a Deus Vamos louvar Ao Senhor E diz que você está pensando Mesmo em ir embora Depois de tudo que eu fiz Pra você ficar bem Você joga tudo isso fora Porque não quer te ver bem E diz que vou te dar a paz Será que você tem com o que você tem com a cruz Será que foi igual a cruz que carreguei por ti? Eu te amei Eu te amei Quando brinquei por ti? Eu te amei E agora simplesmente você não quer mais saber de mim Pode Pode ir Mas eu não vou sair correndo pra te impedir Pode ir Eu vou continuando Sendo que eu estou aqui Pode ir Agora é tudo bem Mas a minha paz você não tem Aqui Eu te dou um sonho Eu te dou abrigo És amado filho Aqui Você tem a vida Você tem seguro Tem um pai que cuida Aqui Você tem um sonho pra sonhar Você tem em quem acreditar Aqui Você tem perdão Tem uma promessa Tem uma herança Aqui Você tem vitória Tem um céu de glória Tem um que precisa Aqui Porque está querendo fugir De mim Me diz que vou te dar a paz Que você tem futuro Só com ele a paz Será que foi igual a cruz Que carreguei por ti Eu te amei Quando ninguém queria E agora simplesmente Você não quer mais saber de mim Pode ir Pode ir Mas eu não vou sair correndo Pra te impedir Pode ir Eu vou continuar Sendo que eu estou aqui Pode ir embora É tudo bem Mas a minha paz Você não tem Só aqui Eu te dou consolo Eu te dou abrigo És amado filho Eu aqui Você tem vitória Você tem vitória Tem o céu de glória Tem o pai de vida Aqui Você tem um sonho Pra sonhar Você tem em quem acreditar Aqui Você tem perdão Tem uma promessa Tem uma herança Aqui Você tem vitória Tem o céu de glória Tem o que precisa Aqui Porque está querendo Confusir Descrimir Descrimir Quem é essa amada Que eu vi lá fora Descrimir E volta Dos braços do Senhor Você que ainda não Aceitou Jesus E ainda não voltou Que nessa tarde Você possa aceitar Jesus Voltar pra ele Que é o único caminho Amém Que maravilha Tiramos irmãos esta tarde De louvor A oração ao Senhor Depois De um Bom tempo Estamos retornando Vagazinho Estava com o equipamento Aqui Precisando de Dar um grau Graças a Deus Que essa semana Nós resolvemos E estamos aqui De novo Engrandecendo o nome Do Senhor E é uma honra Um prazer Tê-las Tê-los conosco Participando E adorando Ao Senhor Nesta tarde Desde já Quero agradecer A todos Que participaram Conosco Muita gente Eu vi a nossa Querida irmã A Daíse Aldenise Aldenise E ela aqui Aldenise É um prazer Tê-la conosco A irmã Eu peço aqui As orações Dos irmãos Ora por ela Ela está precisando Das vossas orações Certo Problema De garganta Muito sério Mas eu creio Que o Senhor Vai chegar E nós vamos ver A serva do Senhor Engrandecendo O nome do Senhor Na central E em outros lugares Eu creio Que ela vai Engrandecer O nome do Senhor Estamos de joelho Orando Pedindo ao Senhor Que chegue Com a vitória Da nossa querida irmã Também quero agradecer Os irmãos Muita gente Irmã Oliveira Ismael Irmã Luciana Gomes Lá de Pernambuco Tem gente aqui Irmão Que participa Conosco De diversos lugares Pernambuco Campina Grande Paraíba Gente lá De Portugal De outros países Participam aqui Conosco E nós estamos Iniciando de novo O povo vai chegando Devagarzinho E nós vamos glorificando Junto O nome Do Senhor Hoje Deixa eu aqui Anunciar Encerramento Do congresso Aqui no setor 42 Onde eu fazia parte Aqui Bem pertinho Aqui na minha casa Pagio Sara 1 Estivemos ali Sexta Ontem E hoje Encerramento Para a glória De Deus Olha minha irmã A glória de Deus Caiu naquele lugar Foi coisa linda Do céu Sexta-feira Uma palavra Do céu Ontem A irmã A irmã Cleis De Macaíba Trazendo a palavra Também Hoje A irmã Como é o nome dela A irmã A missionária Missionária Vandira Nossa querida irmã Vandira Vai estar conosco Nos trazendo a palavra Nesta noite Congresso de Mulheres Todo o setor Está uma benção Para a glória De Deus Nós estamos ali também Adorando Participando ali Com o nosso pastor Wilson E juntamente Com a nossa querida irmã Margarete Glória a Deus Está sendo uma benção Para a glória De Deus Queridos irmãos Queridos irmãs Eu quero agradecer A todos O irmão Antônio Aqui Também participando Conosco Muita gente Aqui Irmão Reginaldo O irmão A irmã A irmã Gelier Revoredo Também participando Conosco Muita gente Aqui Para a glória De Deus Muito bem Muita gente Eu quero agradecer A todos Que nesta tarde Participaram Conosco E você Ouvir os louvores Este último louvor Coisa linda Eu gosto muito Quando minha escola Canta este último louvor Que é uma coisa Do céu Que fala Muita gente Participando Conosco Mãe Elizabeth Participando Conosco Muito bem Então você Que ainda Não aceitou Jesus Que nas nossas lives Você está aí Com a sua família Quer voltar Achou os louvores Bonitos Já fez parte Desta família E aí está Distanciado Distanciado Mas é hora De voltar Aí você Querendo voltar Você coloca aí E a gente vê Aqui Anuncia Para a glória De Deus A live vai ficar aí Eu creio que muita gente Ainda vai entrar Vai ver Vai participar Para a glória De Deus E nunca é tarde Amanhã Não nos pertenço Eu sempre digo isto aqui Amanhã Não nos pertenço Pertenço agora Pertenço hoje Este momento Glória Em nome de Jesus Ninguém pode saber O dia Do amanhã Estamos aqui agora Eu não sei Se vou chegar amanhã Quem sabe É Deus Vivemos agora O agora Este momento Glória Em nome de Jesus Se Deus Se Deus nos permitir Chegar o amanhã Maravilha Para a glória Dele Na nossa vida Amém Que Deus Abençoe a todos Nesta tarde E deixe orar Por você Que participou Conosco Nesta tarde Pai Desde já Eu te agradeço Por esta tarde Grandiosa Que passamos aqui Em tua presença Louvando teu nome Senhor E a todos Que participaram Conosco Senhor Tu sabes A necessidade De cada um Tu sabes Senhor A área Dos teus Filhos Tuas filhas Que entraram Aqui nesta tarde Para participar Conosco Tu sabes A sua precisão Senhor E eu te peço Nesta tarde Entra Na área Do teu filho Da tua filha Senhor Agindo E lhe concedendo Vitória Vai perto Vai longe Senhor Na área De precisão Do teu filho Da tua filha Aonde Eles te pediram Nesta tarde Que tu entre Entra Senhor Com a tua ação Para a glória Do teu nome Desde já Eu engrandeço O teu nome Nesta tarde Em nome De Jesus Amém A todos Uma tarde Não é Um término de tarde Feliz E um novo amanhecer Para a glória De Deus Isto permitindo O Senhor Porque o querer É dele E a vontade É dele Amém Que Deus abençoe A todos Em nome De Jesus De Jesus